O homem foi vítima de um golpe nas últimas horas em Franca, ele queria aproveitar uma oferta de uma televisão, estava muito barata, uma televisão grandona, por um preço pequenininho. Ele foi lá, entrou no site, que era um site conhecido, fez a compra e aí descobriu que era um site clonado, um site falso. Sabe como eu sei? É porque eu estava lá. E o Balanço Geral está aqui na Central de Polícia Judiciária todos os dias. A nossa equipe passa por aqui para acompanhar as ocorrências policiais das últimas horas. Eu acabei de encontrar com um representante comercial que foi vítima do golpe do falso site. Ele acessou a internet para comprar uma televisão e encontrou uma promoção em um site que é muito conhecido, porém, na verdade, era um site clonado. Ele chegou a pagar o boleto e perdeu dinheiro quando descobriu que a televisão não chegava mais. Ele contou detalhes do golpe e fez um alerta conversando comigo. Estava acessando a internet e precisando de comprar uma TV. E fui, acabei olhando uma TV dentro das minhas condições. E olhei, vi uma promoção legal e acessei lá tudo, preenchi todos os dados, imprimi o boleto. No dia seguinte eu fui e paguei. Isso no dia 3. No dia 3 eu paguei e hoje já é 21. E até hoje nada. Eu fui nas empresas a qual são responsáveis e disse que eles não têm nenhuma responsabilidade com essa compra que eu fiz. Falei, perfeito, então eu vou abrir um boletim de ocorrência. Ou seja, o site é muito bonito. Ou seja, clonaram o site e ao mesmo tempo está tudo perfeito com toda a descrição lá de quantidade, quantidade de números de pessoas que estão ali visitando. Só que foi um golpe. Foi R$ 750,00 que eu depositei lá e até agora nada. Eu espero que realmente não seja mentira. Seja verdade a proposta. O site que você entrou era no site idêntico a esse da Pernambucana? Pernambucana, idêntico a Pernambucana, idêntico a Submarina, só que realmente era um falso. E a hora que o senhor entrou em contato realmente com a Pernambucana, com a Submarina, você fala não, isso aí é um site clonado, um site falso. Isso. Inclusive a moça me passou o protocolo quando eu fui reclamar, ela falou não, isso aqui é falso, nós não nos responsabilizamos e o direito do senhor é procurar a polícia, abrir um boletim e falei perfeito, então vamos lá. O meu motivo é alertar a todos que tomem muito cuidado porque a internet é bom. É bom, mas tem muito golpista dentro. Mas cuidado, cuidado porque você pode cair no golpe igual eu cair. Agora ele vai fazer o boletim de ocorrência e procurar um advogado para tentar recuperar esse dinheiro, por enquanto perdido. Com imagens de Carlos Martins, Tiago Valentim para o Balanço Geral. Olha, então fica aqui a orientação e é muito importante quando eu converso com as vítimas, eu conversei bastante com esse presidente comercial, que estava ali na polícia pela manhã. O importante do apresentador ir para a rua e conversar e estar em contato com o povo é você entender o caso. Eu só reforcei para ele, para que ele falasse comigo, para que a gente divulgasse esse golpe. E que apesar de ser um golpe muito conhecido, infelizmente ainda está fazendo vítimas. É um dinheiro que faz muita falta, muito suado. No caso dele, R$ 750. Então quando você fizer a busca pelo aparelho que você procura, seja no Google ou qualquer outro buscador que você encontra na internet, cuidado com os links que o Google te apresenta, tá? Porque ali no meio tem link falso, como foi o caso dele. Ele não procurou a log direto, ele procurou o aparelho, o produto que ele queria. E aí apareceram vários links com várias ofertas, muitos deles links falsos. Então tome todo cuidado para não cair num golpe como esse. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro fácil, muito picareto, porque não quer trabalhar. Muito mais do que tem gente que quer pegar uma enxada e trabalhar e sair para a rua para lá botar. O cara não quer saber não. O cara quer ganhar dinheiro, ó, na mãe.